Unimos nossas vidas pelo matrimônio, porque Deus assim nos permitiu. Pois foi um sonho de amor, e neste sonho a vida sorriu. Música Deixamos de ouvir as conversas danais, os falsos amigos só traz mal missão. Em querer destruir este lar sublime, ferindo duas vidas e dois corações. Deixamos de ouvir as conversas danais, os falsos amigos só trazem maldição. Em querer destruir este lar sublime, ferindo duas vidas e dois corações. Voltamos de novo a felicidade, para cumprir o que no altar juramos. Pois pelo fruto do nosso amor, a nossa união foi demorando. Música 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 Música